Bem, boa tarde. Bem, boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao professor Zé Vicente pelo convite. Também tentei declinar do convite, por outras razões, não deveria estar aqui nesse momento, mas fora de Porto Alegre, mas no fim de contas chegamos a um consenso de, bem, tudo bem, vou participar e estou muito contente de estar aqui. E conversando com a professora Catherine, fizemos um acordo informal. Aula Catherine, como vocês puderam ver, com o seu profundo conhecimento de filosofia, mitologia, com a sua formação como filósofa e também, eu costumo dizer, e acredito não estar enganada, que a Catherine é a pessoa mais autorizada para falar, digamos, como crítica literária de Guimarães Rosa. Eu acho que isso diz tudo. Então, nós combinamos, digamos, Catherine, tu faz a abordagem, digamos assim, de uma perspectiva, de uma reflexão filosófica e eu vou entrar, então, mais uma dimensão prática da minha experiência como pesquisadora, nos momentos em que exatamente todo o conhecimento que existia na minha área, eu venho da sociologia do trabalho, enquanto socióloga do trabalho, ele não dava conta de poder aportar sentido aos fatos sociais com os quais eu me defrontava. Em que eu fui, então, obrigada a recorrer àquilo que o francês chama de bricolage, que é o momento em que, digamos, a nossa caixa de ferramentas, que os conceitos são ferramentas intelectuais, que as nossas ferramentas, o nosso campo de conhecimento não nos permitem mais aportar sentido e que a gente obrigada, então, como quando a gente tem que realizar um concerto e vai na nossa caixinha de ferramenta, não tem a ferramenta adequada e a gente começa, digamos assim, a brincar, e entra muito do lúdico, exatamente a dimensão mais imaginário, mais próxima à arte, para tentar resolver um problema científico. Bem, mas antes de entrar nessas situações empíricas, de momentos em que sentimos, digamos, como se nosso tapete, nosso conhecimento todo, ele é incapaz de nos permitir aportar sentido àquilo que nós estamos vivendo como pesquisadores. Eu vou trazer uma... Eu gosto muito da colocação da... A Tânia me falou o nome completo dela, ela é professora, ela trabalha junto como pesquisadora na Fundação Oswaldo Cruz, em Rio de Janeiro, em Manguinhos. E ela, o que ela diz, na relação, digamos, ciência e arte? Nutre-se do mesmo humus, a curiosidade humana, a criatividade, o desejo de experimentar. Eu, quando estava repetindo sobre preparar essa contribuição aqui, eu fiquei pensando, bom, vários daqueles que vão estar presentes, provavelmente, eles estão fazendo ou uma dissertação de mestrado, ou uma tese de doutorado. Então, naquele momento em que, digamos, de construção do objeto, de tentar dar conta disso, e quantas vezes nós fazer, pelo menos na minha experiência com mais de 50 anos como pesquisadora, nós não temos, não é uma questão apenas de construir o objeto, como nós não encontramos o nosso campo específico, digamos, a reflexão para poder fazer essa construção, que a gente tem que, digamos, ser obrigado a circular para outros campos. Hoje, isso já é mais, digamos, comum. Hoje, nós já trabalhamos em interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, polidisciplinaridade, mas, quando a gente começou a fazer a nossa formação, e aqui eu me reporto o Zé, que sempre disse que eu fui colega dele, e que ele sempre disse que eu colava tanto dele, por isso que eu passei, se não, não colava, não é, Zé? Bom, então, naquela época, o conhecimento ainda era bastante compartilhado e bem rígida, as divisões. Bem, mas, de qualquer maneira, tanto a ciência como a arte, como muito bem colocado pela Ketomin aqui, elas são historicamente, digamos, datadas, ou seja, a gente vai ver a presença, por exemplo, do próprio cinema, digamos, como ele vai servir muitas vezes, digamos, da questão da técnica, como nós temos na ficção científica, como nós temos na literatura também o efeito inverso. Então, de acordo com a Tânia, então, a ciência e a arte, elas olham o mundo, digamos, de acordo com olhares diferentes, mas, de um modo ou de outro, elas estão bastante imbricadas. Então, partindo, e aqui eu estou colocando a minha percepção de ciência e arte como campos que acontecem no tempo, bastante datado, e que há uma imbricação muito grande, sobretudo nos momentos em que a gente sente que o tapete nos é puxado e que a gente não consegue dar conta, não consegue aportar sentido, porque aqueles de vocês que estão começando a carreira como pesquisadores têm uma experiência. Agora, aqueles que estão fazendo pesquisa há muito tempo sabem que, de um modo geral, a gente não escolhe os objetos de pesquisa da gente, claro, esses objetos são, a gente vai construir eles com os nossos conceitos, mas a gente é atropelado por eles, como, pelo menos, acontece na área das ciências sociais. A gente está no mundo e a gente está fazendo uma pesquisa e, de repente, são colocadas questões para a gente que nos questionam, nos indagam e, a partir daí, a gente vai buscar o material que a gente tem, hoje, cada vez mais, digamos, buscando em outros campos também, na tentativa de aportar sentido. Bem, então, o nosso tempo é curto, eu vou passar, então, para o relato dos desafios que me obrigaram, como socióloga do trabalho, a buscar, em outros campos, material que me permitisse aportar respostas. Para aqueles que desejam conhecer um pouco mais sobre o tema, até eu estava contando com a Ketlin antes de começar a discussão, aqui tem o volume 13 da revista História, Ciência e Saúde, que foi publicada também pelo Oswaldo Cruz, é muito interessante porque ele faz um apanhado geral. Ele vai pegar a relação arte-literatura, a relação arte-cinema, a relação arte-medicina, então, ele pega, assim, vários campos e dá uma visão geral bastante interessante. O volume 13 dessa revista foi publicada em 2006. Bem, sempre trabalhando com essas questões de arte-ciência, entendendo a criatividade, que é um dos terceiros polos, na verdade, o nosso, quando o Zé conversou comigo com a Ketlin, até nós estávamos no mesmo momento, era arte e ciência, e claro, entrou a arte-ciência e a questão da criatividade. Então, como pensar a questão da criatividade, como a capacidade, eu entendo a criatividade como a capacidade de pensar a revelia das regras. Ou seja, existe a regra, e o que a professora colocou também, é essa questão que vai fora, sai, na zona de transgressão. E isso é bastante complexo quando a gente está na academia, porque a gente tem tudo o nosso fazer regido, digamos, por conceitos, por conhecimento. A gente sabe que, às vezes, os alunos, até no momento de fazer uma dissertação, uma tese, bom, mas por que eu tenho que fazer? O que é esse tal de referencial teórico? Bem, referencial teórico, nós não vamos inventar roda, até porque o objeto não é dado. Eu tenho uma brincadeira que eu faço com os meus alunos, na sala de aula, eu entro em sala de aula e digo, digamos, puxo o olhinho, hoje não dá mais para fazer, porque eu sei mais politicamente correto, mas brincava de puxar o olhinho e dizer, meu filho, tu está anêmico, teu olho está muito branco. Aí eu saía, entrava de novo e dizia, mas isso aqui vai desabar, tem uma rachadura lá em cima. Aí eu saía de novo e dizia, bom, vai arrebentar tuas costas como tu está sentado. Então, o que está acontecendo aqui? Na realidade, vejam que a complexidade do real, ou seja, eu posso ver isso de N maneiras, então, o que é uma formação? Uma formação é a construção de um olhar. Ela vai ativar os nossos sentidos para ver certas questões em detrimento de outros. Então, compreendendo também, ou seja, a limitação de todo o conhecimento a partir do momento que ele vem de uma área. E aí, aquilo que a gente discute tanto hoje, a complexidade e a necessidade de transgredir essas fronteiras. Bem, então, a criatividade começa com a capacidade de ultrapassar as regras e as normas. Através de um ciclo criativo, ciclo criativo esse que aí eu faço uma aproximação muito grande entre a questão, digamos, da produção de ciência e da produção artística, que eu tenho um momento, digamos assim, um momento do pensamento consciente, com fronteiras e áreas bem demarcadas, então, todos os parâmetros que nós temos. depois, em seguida de um momento, que eu posso pensar isso, tanto em termos da produção do conhecimento científico, como em termos da produção da arte, que é o inconsciente, então, uma espécie de um estado de flutuação. Então, brincar livremente com todos os conceitos que eu tenho, a gente, o nosso tipo de fazer acadêmico, a gente, muitas vezes, eu posso estar, quem sabe, numa segunda-feira, sentada num banco de praça, comendo mosca. ou seja, por quê? Porque, de repente, digamos, o domingo, eu fiquei o domingo, sábado, todos os momentos de feriado trabalhando, porque não é um trabalho que, bom, agora para e agora começa. Então, porque há todo um trabalho, e a gente sabe quando está fazendo um fazer científico, digamos, aquilo fica flutuando, aquilo está presente em todos os instantes. Então, esse momento de flutuação, um momento profundamente criativo, até o momento, digamos, que dá uma iluminação, alguma coisa, uma C, C, articular-se isso com aquilo. Então, o momento de uma formulação prévia de uma hipótese, que num terceiro momento, num quarto momento, ela vai entrar numa fase de verificação. Então, há uma, não há produção de conhecimento sem que tenha todo esse espaço de deslize, esse espaço em que funções como imaginário, como a criatividade, e funções a poética. Então, tudo aquilo que o cientista, o pesquisador acumulou ao longo da sua vida, aquilo vai se cruzar. Muitas vezes eu disse, dizer para os meus alunos da sala de aula, não venha a minha aula, mas vai assistir a exposição tal, vai ver a peça de teatro, vai brincar, vai ver um filme, porque exatamente pela compreensão de o quanto, digamos, a amplidão do imaginário, a capacidade de imaginar, inclusive, o se permitir imaginar, ele é fundamental para a produção do conhecimento científico. Bem, entrando agora, entrando no foco propriamente dito da minha contribuição, eu vou me limitar a dois tipos de situação, nas quais o conhecimento acumulado, digamos, do qual eu dispunha, e do qual, digamos, eu posso dizer que, no meu campo de conhecimento como sociologia de trabalho, eu tinha controle, digamos, domínio de conhecimento nesse campo específico, ele não me permitia mais dar conta das situações nas quais eu estava me defrontando. Bem, ambas, eu fui procurar, digamos, em alguns momentos, assim, que isso se deu de uma forma absolutamente contundente. Eu situaria que foi na passagem dos anos 80 para os anos 90, que corresponde ao período a qual a anterior base técnica, que era a base técnica, mecânica, analógica, eletroeletrônica, ela vai ser substituída pela base técnica microeletrônica. Processo este, neste dia do qual, nós vamos ter uma emergência de todos esses processos que, digamos, cujos efeitos nós sentimos de uma forma mais contundente hoje. Nós temos, então, a partir, digamos, dessa transformação da base técnica, nós vamos ter a descentralização mundial da produção, que foi viabilizada a partir dos circuitos microeletrônicos. Nós temos a emergência e a popularização da internet. Para a maioria de vocês, aqui, a internet, ela é alguma coisa que fez parte da vida. eu me lembro um dia que uma... conversando com uma colega minha na França, onde eu havia feito doutorado, residido lá, e ela me diz, ah, existe uma coisa chamada Google. Tu coloca o Google e que tu vai acessar qualquer tipo de informação. Eu me lembro do primeiro computador que eu tive, quando eu estava fazendo doutorado em Paris, no final dos anos 80, que meu marido foi a Paris, eu achou que eu tinha que ter um computador, bota aquele negócio dentro do meu apartamento, e, na época, se dizia, as televisões eram tubas, elas eram grandes, que aquilo se quebrasse e explodia. Eu tinha um medo do meu computador, porque eu tinha medo que aquele negócio explodisse. Bom, mas a gente tinha que se habituar com aquilo e todos, assim, os dramas terríveis que a gente passa. Eu me lembro trazer o computador da França, era um Amstrad. Trago o computador para cá, os primeiros computadores que existiam ainda de uso pessoal, trago, ele chegou em tato aqui, mas eu me lembro que quando eu vou, ele tinha uma espécie de um disco de papelão que a gente colocava ali para proteger, não sei o que, e quando eu puxo, eu rebento o logicial. Quando eu rebentei o logicial, só a aliança francesa tinha o mesmo Amstrad. Aí eu vou à aliança francesa para descobrir que, ainda que fosse o mesmo computador, o logicial era diferente, que tudo que eu tinha na minha tese, porque evidentemente que eu não tinha cópias impressas, estava perdido. Bom, então, os dramas que a gente passa, depois que a gente vai descobrindo aos poucos, digamos, como criar arquivos, inclusive, porque isso era aquela bagunça. Bom, aí o pessoal que é mais jovem não tem noção do que a gente passou na vida acadêmica o dia que vão substituir o sistema adós, por não ser que sistema, e que formatam também, formatam o computador da gente, e vezes, um sistema, uma formatação. Bem, mas esse processo de mudança tecnológica, que ele é brutal, então, no plano político internacional, nós temos o fim da Guerra Fria, nós temos uma ruptura do paradigma produtivo anterior, estou trazendo todas essas questões porque eu sou uma socióloga do trabalho, é o início do esfacelamento do movimento sindical, enfim, é a erupção do processo de globalização. Então, eu entendo, digamos, esse momento como o mais significativo, essa virada dos anos 80 para os anos 90, que é uma mudança em todos os parâmetros, um dos mais significativos desafios que é colocado nos últimos 100 anos para as ciências sociais, tentar aportar sentido o que estava acontecendo ali. Bem, e com um fato particular, no caso, eu como uma socióloga do trabalho, então, uma socióloga, digamos, que pesquisava a questão do trabalho em um ambiente particularmente singular, que era o ambiente da indústria petroquímica, uma indústria que era automatizada de ponta a ponta, onde a remuneração do trabalho, naquele momento, dos operadores, correspondeu aos operários, a base dela era 45 vezes o valor do salário mínimo, regida por uma disciplina militar, ainda estamos em tempos de ditadura, saindo de uma ditadura, e a gente sabe, digamos assim, que a mudança política, uma mudança, digamos assim, formal política, ela não implica nenhuma mudança no imaginário, então, nós não teríamos toda a discussão em termos de colonialismo, o colonialismo, como isso permanece no tempo. Bem, então, uma ruptura de todos os padrões tecnológicos que até ali haviam sido praticados, e nesse meio tempo, então, eu, como pesquisadora do trabalho, pesquisando as transformações que estavam ocorrendo naquele trabalho de produção, o trabalho dos operadores, os engenheiros, e eu começo a me deparar, de repente, com suicídios, eu começo a me declarar com casos de impotência sexual, eu começo a me deparar com engenheiros que os cabelos embranqueiam em seis meses, e com casos, digamos, a cada seis meses, praticamente, caía um engenheiro que coordenava o setor de automação. Estou me referindo aqui, na época, eram dois polos petroquímicos do Brasil, o polo da Bahia e o polo do Rio Grande do Sul, no caso, a Copessu, e é na Copessu onde vai acontecer o primeiro processo em toda a América Latina de substituição de um sistema de controle por outro sistema de controle, numa época em que ainda não se conhecia escâner, de repente, eles vão ter que operar, digamos, estações, informatizadas de trabalho. Bem, então, eu como socióloga, a sociologia, de que estava preparado, digamos, o que nós tínhamos era para olhar, digamos, os grupos, os coletivos, nós não estávamos preparados para olhar a loucura do trabalho, da mesma maneira que os psicólogos não estavam preparados para trabalhar com o comportamento coletivo, mas estavam muito mais voltados para a questão do indivíduo. Por outro lado, não existia ainda um paradigma, o paradigma de gestão de ciência e tecnologia, o paradigma de gestão, como o professor colocou, eu como socióloga trabalhei a vida inteira em uma escola de gestão. Então, ou seja, a questão de gestão de CIT é alguma coisa que ela vai aparecer em meados dos anos 90, até então não se tinha. Então, as teses que existiam eram as teses, digamos, do impacto da automação, porque não se via a gestão como alguma coisa que poderia intermediar entre a automação, digamos, os efeitos que ela vai causar. Por outro lado, não existia nenhum paradigma que permitisse dar conta dessa situação do indivíduo que enlouquece, que adoece na situação de trabalho. Mas, eu tinha que dar conta, eu tinha que dar conta porque eu estava lidando com pessoas. Então, ainda que, como eu, na realidade, digamos, nos anos 80, na França, houve alguns, digamos, como a Daniela Lignar e outros que foram, o Roberto Lignar e outros que foram trabalhar em fábrica. Eu sempre sonhava como menina de trabalhar em fábrica, mas eu tinha, assim, já tinha bastante claro, digamos, o nome que eu tinha, que era bastante conhecido, a minha aparência física, que eu não passaria como uma operária desapercebida dentro de uma fábrica. Mas, naquele momento histórico, então, a sociologia, na realidade, digamos, quase dia, digamos, uma extensão de uma doutrina marxista, então, um sociólogo se aventurar no campo da sociologia ou da psicologia ou vice-versa, era alguma coisa que, só não é nem delírios poéticos, alguma coisa a gente poderia fazer, porque os campos eram bastante estritos. Bem, com dois agravantes, então, no caso de que, ou seja, não se tinha ainda uma gestão de ciência e tecnologia e, por outro lado, tinha que combater essas teses que falavam da questão do impacto. Bem, a conclusão, acabei, na época, eu tentei fazer meu doutorado no Brasil, ou seja, foi recomendada pelo professor Maurício Echtenberg e outros colegas, sai do Brasil, porque tinha uma questão complicada e isso acontece que as pessoas não conseguiam entender a pergunta que eu colocava e não era, digamos assim, nenhum mérito meu ter uma pergunta incompreensível, acontece que pelo setor no qual eu atuava, aquela pergunta não existia, porque a petroquímica era uma coisa completamente sui generis dentro do processo produtivo, era um operador que, digamos, ele supervisionava um processo que acontecia em automático e por aí vai. Bem, acabo indo para a França e aí me deparo, digamos, a pessoa que eu, digamos que eu escolho como orientadora, eu estava no limiar entre mutação tecnológica e sociologia, um brilhante sociólogo francês, Jean-Daniel Renaud, diria assim, os quatro grandes papas da sociologia francesa, só que ele trabalhava com uma ótica, digamos, da racionalidade estratégica, eu digo, mas como é que eu vou explicar, eu não posso explicar um suicídio estrategicamente, até pode ser que tenha uma lógica, mas não é a lógica pelo campo da sociologia. E me deparo, então, e aí que entra toda a questão da arte, digamos, com um grupo de pessoas que vinham dos mais diferentes campos do conhecimento, que estavam exatamente se defrontando com desafios decorrentes da profunda transformação que a sociedade vinha enfrentando, paralelamente à questão da mudança da base técnica, à questão do final do período da Guerra Fria e fica Lofo Cayema dizendo que acabou a história, então nós estávamos, digamos, de todos os momentos que eu vivi até hoje, foi o momento onde eu percebia as mais fortes mudanças, transformações e o maior pasmo, acho que hoje nós temos um momento de pasmo, mas aquele pasmo, realmente, por todos os lados, nós não tínhamos como dar conta. E aí que entra também a questão da arte, a questão do lúdico. Eu me lembro um momento que eu estava indo a um congresso em Madrid e como eu cheguei um pouco antes em... Estava chegando um pouco antes, eu parei em Barcelona e tem o Museu do Picasso que eu recomendo em Barcelona e eu chego lá, tipo assim, uma e meia, acho que o museu vai abrir as duas horas, eu sentei na porta do museu, quando o museu abre, eu digo, pô, um museuzinho menor, aqui umas coisas mais antigas do Picasso, mas de repente me cai a ficha. Cai a ficha, é o momento em que o Picasso sai do período azul e que ele vai se preparar para comprar o Guernica e aí eu me dei conta, comecei a pensar sobre aqueles momentos no campo da arte, seja o momento, digamos, do expressionismo, sejam os dadaístas, então, o movimento de ponta-havan, que eles são obrigados a se reunir, por quê? Porque esses artistas ou esses cientistas perceberam alguma coisa, mas eles não têm a linguagem do seu campo do conhecimento para poder expressar aquela coisa e na academia a gente está acostumada a se mover com uma linguagem institucionalizada e a gente tem que fazer, digamos, a suprema, a suprema, digamos assim, a audácia, o absurdo, que é simplesmente se permitir brincar, brincar com conhecimentos, buscar isso em outros espaços. Eu cheguei, ainda em Madrid, quando cheguei, ainda brinquei com uma pessoa, um psicanalista, porque nesse momento eu estava ouvindo com psicanalistas, com psicólogos, com sociólogos, com juristas, com historiadores, com linguistas, que era um grupo que se unia tentando dar conta disso, e eu disse para ele, eu digo, Riquesto é o nosso Picasso, porque aí eu fui entender a fundamentalidade e hoje eu faço uma analogia entre esses grupos e as redes de realmente se estar em coletivo para poder fazer, eu entendo o processo de criação científica como um processo, inclusive do próprio artista, mesmo que no momento de eu botar no papel ele bota, mesmo que um bote, quando ele coloca, ele coloca, mas aquilo não é fruto dele, aquilo é fruto de um momento histórico e aquilo é fruto de uma produção, ou seja, é quase como se ele canalizasse, um Chico Xavier, canalizasse naquele momento e digamos assim, exprimisse aquilo, mas que é alguma coisa que está coletiva. Por quê? Porque exatamente o participal está em grupos e está entre pares que permite criar e não enlouquecer, alguns enlouquecem, ou seja, porque se precisa sempre de uma ressonância e é exatamente nessa identidade do dissenso, do fato de estar se pensando fora da casinha que vai se encontrar força para prosseguir. Bom, eu encerro, então, já recebi o professor Zé Vicente aqui, mas colocando essa questão que para mim, tanto ciência como arte são campos que não se consegue produzir sem afeto e é uma pergunta que eu me coloco, digamos, no mundo como um mundo contemporâneo, onde as relações estão tão superficiais, ainda que a gente age em rede, como fica essa questão que me parece tão fundamental para a criação, para a produção científica que é a questão do afeto. Muito obrigado. Nós temos tempo para duas ou três questões. Há um microfone que vai circular. professor, só queria que o senhor se identificasse, porque ninguém quando sabe que o senhor é o ex-diretor do ILEE. Obrigado. Guilhermo Creus, engenheiro civil. Eu queria fazer um comentário com relação à fala da professora Rosenfeld, que eu acho que atualmente não está tão separada a ciência e a arte. por exemplo, eu acho que uma pessoa como Steve Jobs, que inventou, digamos, o iPhone, ele não inventou absolutamente nada técnico. Todos os recursos que o iPhone tem foram apropriados pelo Jobs de diferentes laboratórios dos Estados Unidos, especialmente de laboratórios das Forças Armadas dos Estados Unidos, onde esses conhecimentos estavam aí meio fechados. E ele transformou isso através da arte e de alguma coisa em um objeto que o iPhone que acho que tem alguma coisa de artística, além de ser bonito e tal e de ser bem recebido por todo mundo. Me parece, não sei você que opina se não tem também outras situações parecidas em nosso mundo atual. Obrigado. Com certeza. Por isso que eu mencionei esses tricksters. O que o Steve Jobs fez é realmente um truque genial. Ele incorporou dentro de uma área que aparentemente não existia, uma série de truques de outras áreas e inventou um novo dispositivo que hoje nos aprisiona no mundo paralelo absolutamente incrível. O problema que se coloca para o artista, para o romancista é que essa é uma apropriação de truques que não pensa mais o seu vínculo com as outras áreas, ou seja, não pensa mais a relação entre o lado afetivo, de que impacto isso vai ter sobre a nossa afetividade. Isso é um truque que foi impressionantemente impactante, tanto assim que ele criou doenças novas, ramos da psiquiatria nova, ou seja, vocês sabem melhor do que eu, toda a cadeia, o dominó de problemas e impactos que o iPhone e o digital em geral criou. O que o artista, um artista como o Musil, que é cientista e que é romancista, coloca e que isso é o típico fenômeno de uma ciência que, de certa forma, trabalha unicamente a sua racionalidade intrínseca, ou seja, ela faz truque sobre truque sobre truque, um Big Mac de truques tecnológicos, sem que se possa pensar quais são as relações que esses truques tecnológicos vão criar para a sociedade como um todo. e o artista, ou seja, a tarefa do artista hoje seria correr atrás disso e dizer esperem aí, isso aqui vai afetar toda a nossa vida tal como nós a conhecemos hoje. O papel do romancista seria de mostrar qual vai ser o efeito disso sobre a tecnologia militar, sobre etc, etc. Ou seja, tudo aquilo que nós vemos assim, quando nós vemos a guerra do Iraque, a guerra do Golfo, quando nós vemos hoje que os jovens jogadores de games são usados para matar as crianças, as famílias, os casamentos dos supostos terroristas, etc. Ali, tá, então, nós vamos ter um romance sobre esse problema. O que Musi queria dizer é que a arte é impotente porque ela corre atrás de milhares de problemas criados por uma ciência, por uma tecnologia que enlouqueceu, que se expande com truques fantásticos que poderiam ser benéficos se nós conseguíssemos pensá-los. Então, essa é a impotência, o meu incômodo, né, de trazer ciência e arte porque, na verdade, a arte está completamente a reboque agora daquela genialidade muitas vezes muito maléfica da ciência e da tecnologia. E Musi dizia, não, o problema é que a matemática nos daria a capacidade de realizar todas, elas nos deu a capacidade de realizar os sonhos mais antigos da humanidade, né, falar à distância, ter portas de sete léguas, etc. Ele vai mostrar, como todas as canas de invenções da modernidade, na verdade, realizaram sonhos míticos. O problema é que os cientistas se comportam como os ciclistas, né, que veem do mundo apenas a roda do rival da frente, a roda traseira do rival da frente e ficam pedalando para, de certa forma, fazer um truque, né, ganhar do rival da frente e não tem mais tempo nem espaço, né, no qual nós podemos de certa forma contemplar e refletir sobre qual é o impacto macro dessas nossas invenções sobre a nossa vida e nós como seres humanos. eu estava escutando a Catherine falar e estava pensando quando eu vim para cá hoje, estava vendo rádio e aí um grupo jovem de teatro que está propondo uma peça em que eles estavam com desafio, eles perceberam que, ou seja, eles querem trabalhar nessa peça o lado animal do humano. Então, o lado animal, mas que deu para perceber que, na realidade, era o lado sensível, o lado emocional e que eles acabaram vencendo um edital de uma, não me lembro exatamente o que era, mas de um centro que tem todas as peças censuradas durante o período de censura no Brasil e que foram ler, se não ficava uma cópia do texto, foram ler os textos, mas que eles não encontraram nenhum texto que conseguisse dar conta daquilo que eles queriam representar e que, então, as meninas também colocaram que elas gostariam que o discurso delas tivesse presente nesse processo de trazer a tona novamente e de refletir sobre a condição, a condição, digamos, instintiva. Então, toda a forma como o homem tenta dominar todos os seus instintos, mas que é uma sociedade, digamos, vai exigir. E pensando nisso, refletindo sobre o que você estava dizendo sobre essa questão toda de como a tecnologia, ela dispara numa direção e que falta exatamente isso que você também colocasse, que é uma questão fundamental para a produção de conhecimento como para a produção de arte, que é a questão do tempo para a reflexão. Então, eu, digamos, encerraria aqui, em primeiro lugar, agradecendo a paciência de vocês e depois chamando atenção para como, digamos, quase como um exercício de reflexão, a gente pode tentar resgatar para si um pouco desse tempo, dentro da nossa pressa. eu também comentei com ela, vou encerrar aqui, Zé, antes de começar aqui, que eu me aposentei formalmente em 2017, na URGS, e os últimos seis meses eu viajei pelo mundo. Faz um ano e meio que eu praticamente estou viajando, viajando, agora estou chegando de dois meses na Europa, então, sempre viajando, 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 e que, de repente, depois de tanto viajar, eu senti a necessidade de parar, senti a necessidade de parar, refletir, inclusive a literatura, minha literatura de cabeceira hoje, são livros de história. Eu estou precisando retomar a história, refletir sobre a história da humanidade, a nossa história, para poder conseguir tentar aportar sentido àquilo que a gente está vivendo hoje. Então, acho que é isso, refletir, eu acho que é fundamental. Muito obrigado. Muito obrigado, professora.